Lateral direito, o ídolo corintiano, Fagner, pode estar de saída. Vitória apertada na última partida, o Piton fez o gol. E com esse gol dele, cara, estamos aí na quinta posição, são três jogos, duas vitórias e um tropeço na estreia, mas esquece isso, que o Corinthians vem de duas vitórias seguidas. E hoje temos o Fluminense, logo na sequência, a decisão na Libertadores, porque em caso de derrota, a gente tá eliminado na fase de grupos. Temos também o Coritiba e depois o Galo na sexta do Brasileiro. Sobre as negociações, estamos planejando um novo time. Thiago Silva e Gabigol no último episódio já estão fechados, chegam assim que abrir a janela. E já dispensamos vários outros, outros grandes jogadores, ídolos corintianos, mas é uma limpa, cara. Já vendemos, inclusive, o Paulinho e o Renato Augusto, tá muito próximo. Muito próximo não, cara, inclusive agora mesmo. Agradeço os serviços dele, mas a gente tá reformulando o time, Renato Augusto foi vendido também. E outro, o Luan, que nunca deu certo nesse time, o Sporting tá pedindo 10 milhões e ele vale 15, mas vaza, 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 a gente tá mudando o elenco. Queremos o Brasileiro também, mas o nosso ponto delicado tá na Libertadores, então o time titular muito cansado, vamos rodar. Saca só a formação, mano. Simplesmente 11 reservas pra encarar lá no Maraca o tricolor. Senhoras e senhores, mais um episódio da Master League no E-Football 2022. Um patch que é da equipe The Best, feito em cima do PES 2021. Vamos pra cima, cara. Não é porque o time é reserva que a gente vai jogar mal, a gente vai sim buscar vitória. E você que ama a série, chega detonando o botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, e siga no Instagram. E caso queira entrar pro nosso grupo secreto e conversar diretamente comigo no WhatsApp, é só você virar membro agora mesmo. Felipe Mello, enfiada de bola pro Fred, bugou a marcação, véi. Meu amigo! Defesaça do Ivan, a sobra, o Raul Gustavo já tira. E vamos implementar aí um contra-ataque. Sai jogando o Juliano, o time tá com espírito de equipe muito ruim, né? Ninguém nunca jogou tão junto quanto como tá agora. William e João Pedro aí na direita, marcação com o meu mosca. O William disparou, chegou, linha de fundo, cruzamento. Olha o gol no travessão! A cabeçada do Renato Augusto. Juliano já toma, já escapa com o Paulinho. O Corinthians vai achar espaço aí nesse meio-campo do Fluminense. A defesa tá deixando o Paulinho carregar, véi. O William passou pra direita, ele tava na esquerda, apareceu ali do nada. Mas não tinha ninguém pra cruzar na área. Pra gente ter mais mobilidade, vamos botar uma molecada nova, hein. Tirar o Renato Augusto, vou de Rony mesmo com a seta pra cima do Renato. E eu vou meter também o Cantillo, que a reserva vai jogar no lugar do Paulinho. Aí com o Juliano, já abriu boa jogada pro William. Ele domina, ele vai encarar, vamos pra lá que eu vou pra cá. Rolou ela no João Pedro. O William conseguiu errar o passe, mano do céu. Robson bambu, aí o Jô dominando. O Corinthians descendo, vamos acreditar nessa vitória. João Pedro, linha de fundo, olhou, cruzou na boa. Ele não consegue cabecear. Cantillo, esticou pro Adson, aí o moleque. Olha o menino, o Adson olhou pra área, cruzou no Jô. Entrou! Gol do Corinthians com os 11 reservas jogando feio. Os dois times jogando muito feio. Mas aí a gente consegue fazer. Na bola do desvio do Jô e o Matheus Ferraz. Aí se eu não me engano, o gol contra é dele, né. Foi gol contra. E tá lá dentro o papai. Saiu 1x0, agora fecha a casinha. Que, mano, seria a melhor vitória de todas. Com o time reserva e os titulares sendo poupados. E vamos pra bater o tiro de meta. Mano, que retranca a gente tá jogando agora. Vamos gastando tempo. Acha aí no meio. É bola perigosa. Essas inversões tem que tomar muito cuidado. Juliano. Aí o Jô. Dominou, só tá ele. Tem o Adson ali. O moleque já vai dando opção. Mas a marcação demorou. Agora sim o passe foi na medida. William corre pra área, só tá ele. Então retoma a bola mais atrás pro Jô. Vai trabalhando. Vai acabando. Corinthians vai conseguindo uma super vitória com os 11 reservas. Esticada no João Pedro. Adiantou ainda mais. O Wellington tá marcando. Ele volta. Jogada pro garoto Rony. Vai acabar. Vai acabar. Fim de papo. 1x0 pro Corinthians. Terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Time jogando feio pra cacete. Mas vale os três pontos. Agora nove. Estamos em terceiro. A um ponto do líder Atlético Mineiro. Elenco mais titular do que nunca. Porque é o jogo da decisão contra o Sporting Cristal. Você liga como tá o nosso grupo, mano. Estamos a três do segundo e do líder do grupo. Se a gente vencer o Sporting Cristal. E o Serro ou o River, um dos dois, vencerem no confronto direto. Aí a gente volta a ficar no G2. Né? O Kimi Karena é o nosso último jogo no nosso mando de campo. A decisão última rodada será fora. Então, vamos lá, véi. Vamos lá. O time tá embalado. São três vitórias seguidas. E essa pode ser a quarta. Vem chegando o Sporting Cristal. Olivares. Batida seca com desvio. Corinthians sai. Mas sai mal demais. Deu no pé do Sporting Cristal. Tava ali o Cássio pra nos salvar. E vamos tentar adiantar essa bola lá no Mosquito. Ele aparece e tem opção no meio. Mosquito limpa. Trabalha com o Michael. Aí vem o Corinthians. De cavadinha pro Vina. Que boa jogada é essa. Tá pintando o Vina pra bater. Olha o gol. Defendeu. Roger Guedes na sobra. Corinthians melhorando e muito, cara, o elenco. Vamos de novo. Vina. Capricha, Vina. Capricha, Vina. Dentro. Gol. Gol do Corinthians. Vina. 1 a 0. A gente tá na liberta. A gente tá de volta, mano. O time desacreditado vem melhorando. O elenco vai entrosando. A gente barrou grandes ídolos. Os caras mais veteranos. E colocou alguma molecada. Alguns outros jogadores. E vai dando muito certo. Olha a bola, velho. Batida perfeita do Vina. Virando e chutando de direita no canto. Vamos jogar agora no sapatinho. Porque o esporte de cristal vai ter que dar espaço. E vamos lá de novo, hein. Roger Guedes. Tem opção pra inverter, hein. Mas a marcação tá apertando. Trabalha lá no meio. Tem falta. Juizão dá vantagem. A gente inicia o jogo. Aí do Queiroz. Moleque domina, toca. Roger Guedes. Vamos esperar a passagem do Piton. Vai que é tua, Piton. Linha de fundo, Piton. Pra cruzar. Ele traz ela pro meio. Tentou. Escapou da falta. Colou ela pro duplo. Júnior Moraes, aliás. E chutou ali pra defesa do Solis. Chegou de frente, hein. Olha o Bissoli. Ele é perigoso. Bola no Olivares. Vai bater do Queiroz. Deu o bote certeiro. E a nossa defesa completa pro meio. Prusso. Tentou. Não, mano. Vamos, Fagner. Chega. Dá o bote. Retoma o Maicon. Dispara o Corinthians. Olha o Mosquitão. Olha o Mosquitão sozinho. Liberado na direita. Vamos encarar. Tentou a caneta. Passou. Passou na boa. Limpou de novo. Gustavo Mosquito pra um golaço. O próprio jogador do Corinthians tirou esse chute. Inacreditável. Volta de novo. Vina. Aí, Vina. Errou pro Júnior Moraes. Tem o Bissoli pra bater. Ele deu o toque. Aí é perigosa. Bola de cavada. Tirou mal. Marcação comeu mosca. Marcação comeu mosca, véi. É gol do Esporte Cristão. Era bola pra chapar pro meio. Isola. Bola pro mato. É jogo de campeonato. Ela sobra ali o Cantillo. O 27 e o Michael, mano. Ele agradece. Ele divide essa na esquerda. Vamos lá, Vina. Tentou. Voltou. É tua. No meio, Mosquito. Pro Vina. Bate. Vina. Defende o goleiro. O Mosquito corre. Ele se esforça. Chega antes. Evita a falta. Rola na entrada da área. Pro Michael. Gol. Espalma. Mais uma, mano. Essa bola não quer entrar. Wagner foi lá buscar essa retoma pro Corinthians. Valeu a experiência. Bola no Roger Guedes. Aparou pro Júnior Moraes. Golaço. Gol do Corinthians. A Piel vai à loucura com esse gol do Júnior Moraes. Tá vendido. Depois que a gente vendeu ele, ele começou a decidir alguns jogos. E olha só a jogada, mano. Vai o Vina. Do Vina pro Roger Guedes. Aparou pro Júnior. Um batidaço que bateu na trave e entrou. Mas o Esporte Cristal não desiste. Vem chegando do Queiroz. Tá no gás, véi. Chegou ali quase morto. Briga. Ganha. Lucas Piton. Boa, Piton. Adianta essa pra gente segurar lá no ataque. Tá com o Roger Guedes. Tá com quem entende de futebol. Ele vem. Ele faz uma graça. Tentou a Lambreta pra adiantar ali. Era uma finta boa, cara. Mas não funcionou. Volta de novo. Roger Guedes. Vai, vai. Passa por cima. Nas costas do marcador. Roger Guedes com ela. Encara, encara. Traz ela. Boa. Na moral, na moral. Rolou pro Vina. Capricha, Vina. Capricha, Vina. O Solis pega. Mas vai acabar o jogo. Quarta vitória seguida. Quinta, aliás, do Corinthians, véi. A gente tá embalado e muito. Embalado e muito. Eu viajei, né. Na verdade, a quarta vitória seguida. Três no Brasileiro e essa na Liberta. Dois a um no Esporte Cristal. E voltamos ao G2 porque o Serro venceu o River Plate do Uruguai. E agora a gente vai jogar contra o Serro, mano. Precisando vencer. Ou no mínimo secando o River e torcendo pro Esporte que tá com menos 4 de saldo. Voltamos agora ao Brasileiro pra encarar o time do Coxa. A gente vai ter que poupar o bambu, né. Cansou demais. E vamos começar, véi. Com o Raul Gustavo mesmo. Seta pra baixo. É o que tem pra hoje. Só vamos, hein, mano. Só vamos. Olha o elenco corintiano aí com apoio da fiel torcida. Bola rolando contra o Coxa. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de tropeço do Galo. E vamos que vamos. Vina. Bola pro Gustavo Mosquito. Já adiantou pro Fagner. A gente começa ofensivo. Na entrada da área o Mosquito cruzou. Vai brigando no alto. Tira a defesa do Curitiba. Esperando o Fagner passar. Vai que vai, Fagner. Linha de fundo. Olhou. Cruzou. Na boa. Na boa. O Vina sempre perigoso. Lateral pro Corinthians. Segunda etapa. Olha o Mosquito olhando pra cruzar. Falta nele. Parou a jogada. É um mini escanteio. Vamos bater essa rasante pra alguém antecipar, hein, moleque. Vai, Maicon. Rasante. Rasante. E antecipa o Vina. Mas o goleiro faz milagre. E não deixa o zero sair do placar. Tá na hora da gente botar uma galera diferente, hein. Júnior Moraes tá bem. Mas o Mosquito tá muito cansado. Vamos colocar o William pra esse jogo. E o Jô, véi. Eu vou pôr o Jô lá no ataque. Ele tá certo ainda mais pra cima. Quem sabe ele decide. Vai brigando. Dominou. Conseguiu. Giro. Bateu no canto. Boa, Cássio. Salva o Corinthians. E o time vem. Curitiba vem. Bola lançada pro Fogaça. Para, véi. Para a marcação. Tá de brincadeira. Ele não tava impedido. É jogada normal. É gol válido. Olha só a tabela nas costas do Raul Gustavo. Ô, Raul Gustavo. Acabou, mano. Acabou. A gente jogou mal demais. Parece que o time deu a vida lá na Libertadores. E tropeça em casa pro Curitiba. Seria o Corinthians o time que vence os gigantes. O Galo é o adversário de agora. E vale a liderança. Pelo menos tirar o Galo da liderança, né, mano. Eles estão lá de boa. Mas a gente vem aqui pra Arena MRV pra vencer. Se liga no Hulk, hein. Vai bater dali. Hulk. Pelo amor de Deus. Aí o Cristian Pavon tá com a camisa do Galo. E tá chegando no veneno pro Ademir. Cabeceia pra fora. E é pro Roger Guedes encarar dois. Não dá, velho. Volta a jogada do Queiroz. Na boa pro Júnior. Bateu fraquinho demais. Tá aí o Maicon. Júnior Moraes tá passando o Vina. É pro Vina. Boa. Boa, boa, boa. Vai, vai. Finaliza. Dois marcando. Volta a chuta de novo em cima. O Roger Guedes tem a posse da bola. Vai na boa. Piton cruza. Ei. Piton errou. Cristian Pavon pro Hulk. O Nátio passou. Aí não. Aí não, velho. Aí chegou dentro do gol. Dentro do gol é do Galo. 1x0 o Zaratio. Tabela. Vina e Júnior Moraes. Vai devolver. Cavou a falta. O Vina saiu. Conseguiu recuperar. Que golaço. Gol do Corinthians. É dele. Vina. Camisa número 18. Empata o jogo. O Galo achou que tava ganho. Achou que não tinha adversário. Tem sim, mano. Olha essa patada do Vina no ângulo. Tudo igual no placar. Júnior Moraes. Nossa. Carrinho por trás do Júnior Moraes. Seguiu o lance de vantagem. Roger Guedes. Pra linha de fundo. Eu não acredito. A gente ganhou essa vantagem. É pra vermelho esse carrinho por trás. Juizão deixou seguir o lance. Olha onde ela passou, mano. Agora, pelo menos, o cara vai ter cartão amarelo, né? Nem amarelo ele deu. Nem amarelo. Impressionante. Lançado o Hulk. Aí a gente não pode dar mole. Tem que fazer a falta. Mata a jogada e que se dane o resto. Não deixa ele ficar ali no mano a mano. Tem bola pra bater até direto, hein? Olha o Hulk. Olha o Hulk. Cássio. Cara, olha o domínio do Fagner. Mas aí ele recompôs com uma categoria de saída. Vina. Vamos. Vamos, Júnior Moraes. Vamos, Júnior Moraes. Vamos, Júnior Moraes. Ganha essa chuta dali. Falta nele. Falta. Vamos bater pro gol que tem falta perigosíssima. Temos uns batedores aí que não são tão bons, cara. Acho que vale a pena, hein? Vamos meter o cara. Renato Augusto. Vamos tirar o Duque Heróis. O time vai ficar mais ofensivo. Vamos colocar ali também o Juliano pra meia atacante. E lá na defesa o João Vitor tá certa pra baixo. Mas quem tá morto é o Piton. Vai Guilherme Biro. Só pra dar uma recomposição melhor pro nosso time. Vamos lá. Renato Augusto entrou pra cobrar essa falta, véi. Urra. É o melhor, cara. Não é o melhor. O Maicon bate mais que ele. Mas o Maicon bateu feio aí na última vez que a gente teve a chance. Vamos com o Renato Augusto pra botar a curva pra dentro. Capricha, Renato Augusto. Foi pra bola. Bateu, Renato. Ah, ele chutou reto. Por que que ele chutou reto? Eu tô metendo curva. Os caras roubam, mano. Essa inteligência artificial do Lenda, os caras fazem de tudo pra você se danar. Pra não dizer um palavrão. Quatro minutos de acréscimo. Tem o Corinthians com a posse de bola. Aí o Maicon esticou no mosquito. Já viu o Fagner passando. Quem não acompanha mais o Fagner tá com um gás a mais. Chegou na linha de fundo. Cruzamento. Vai pintar. Pintou. Olha só. Abra. Inacreditável, Maicon. Inacreditável, Maicon. Ele fez o lance. O goleiro salvou. Na sobra a bola passou chorando, chorando. Pra linha de fundo seria uma virada histórica pro nosso time, mano. Brasileiro é hardcore mesmo. E ó, jogamos muito mais que o Galo. Oito finalizações a quatro. A gente merecia a vitória. Com esse empate aí, ó. O Flamengo tá na liderança com 13 pontos. E a gente tá lá em 10. Na sétima posição. Tá tudo embolado. Ainda tem muita coisa pela frente. E no próximo episódio, a decisão na Libertadores. Tamo junto. E até lá.